Apresentaram a Jesus uma questão. Uma mulher foi esposa de sete maridos e irmãos entre si. Todos morreram e, por fim, ela também. Na ressurreição, de quem ela será esposa? Jesus respondeu, quando ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Tudo de bom e de maravilhoso que construímos nessa vida, reencontraremos na vida eterna. Os laços familiares também, mas no céu, veremos tudo a partir dos olhos de Deus. E então descobriremos o designio divino sobre cada pessoa. Ao falar de ressurreição, Jesus deixou claro que a nossa vida é sem fim, pois participamos da eternidade de Deus.